Fala galera, beleza? Eu me chamo Cléber Martins e hoje eu estou falando para vocês quais produtos que a gente consegue fabricar com uma máquina Holder CNC. E diferentemente dos outros vídeos que a gente faz, falando dos produtos mais tradicionais, de corte, letreiro, caixinha de MDF, eu vou falar produtos um pouco fora da visão da grande maioria das pessoas. Isso é um tema muito procurado para quem tem ou para quem pensa em comprar uma máquina Holder CNC. Buscar os produtos que a gente pode fabricar com esse equipamento. E eu vou dividir essa grande lista por tipos de materiais que vai ficar mais fácil da gente segmentar certinho o público que a gente quer atingir. Às vezes você tem mais familiaridade para trabalhar com metal, plástico, borracha, espuma. Então eu vou dividir categoria por categoria e vou estar exemplificando cada produto. Para você que não me conhece, eu me chamo Cléber Martins. Eu tenho uma empresa toda estruturada e voltada para a produção de peças fabricadas em máquinas Holder CNC, máquina laser CNC e impressoras TID. Se você não conhece nada sobre mim, não sobre a minha história, eu vou deixar alguns cards aqui em cima, mostrar um pouco a estrutura aqui da minha empresa e um pouco da estrutura de funcionamento de todo o meu negócio. Então vamos para os produtos. 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 Vocês viram que essa lista foi uma lista bem diferenciada, trazendo um pouco de produtos que ninguém está falando muito ou que ninguém está observando. Então são mercados que estão em plena ascensão ou que poucas pessoas que têm uma máquina Holder está presente nesses mercados. E se você gostou desse vídeo, esse vídeo te acrescentou, de alguma forma te convida a se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações aqui do YouTube. É isso, a gente se vê na próxima, até mais.